Esquadra da manhã eu tô vendendo show Depois de amanhã eu tô voando pra Moscou E é isso que eu sou, passa Isso que eu não quero pula faz o que eu tupa Eles tão fazendo tudo numa rota só Eu quero o mundo todo e vou fazer melhor Ver legal menor Paciência quando tem alguém ainda maior Mas é o trem, ninguém me reduz a pó Eu que pulverizo eles com uma bala A idolizei na cabeça de um deus pode ser pior Se você não fosse desses com ego mil vezes alto Quando cresce que nó vem o verdadeiro lado Playboy, não pense igual meus irmão Hoje a nossa condição é Conta, anota e mulher Bicos e ruas, elas vem pra minha base da fuga A vivência te sura Mas nunca vai poder te mudar Cê foi criada assim menor Diferentão de mim eu tenho sem ter dó Que quando você sobe é 120 Quer passar do seu limite o tom é bem maior Poucos são invencíveis Vem de histórias bem mais incríveis Traz um champanhe, eleva os níveis De álcool no sangue eu tô sem limite Lifestyle, punk, double beat Cada pose delas é um clique Elas amam quando eu faço hit Ainda levo vocês pra Nikit Mas tu é Playboy, não pense igual meus irmão Hoje a nossa condição é Conta, anota e mulher Bicos e ruas, elas vem pra minha base da fuga A vivência te sura Mas nunca vai poder te mudar Playboy, não pense igual meus irmão Hoje a nossa condição é Sousarous dando em vez de ver Well, baby, tchau Bye 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri